Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será na apostila do livro didático em língua portuguesa e nós vamos abrir lá na página 25. Vamos à leitura? Número 1, acompanhe a leitura dos textos. Cabritos, pirulitos e elefantes. Enquanto os cabritos, com seus pirulitos, se pirulitam, são elegantes, os elefantes já não se pirulitam como antes. Número 2, os dois textos apresentados são o mesmo trava-língua? Sim ou não? E qual é a diferença entre eles? Lembra que no início da leitura a professora explicou para vocês? Então é essa explicação que você, como você entendeu, você vai colocar nas linhas abaixo, certo? E a número 3 diz assim. Que rimas são observadas no trava-língua? Lembram o que são rimas? Rima é a semelhança sonora entre as palavras. Por exemplo, anel, manuel. Então é isso que você vai observar agora neste texto que nós lemos. Quais são as rimas que são observadas? Aí você vai escrever nessas linhas abaixo. Agora, primeiro ano, na página 26, nós temos a questão número 4, que diz assim. Pinte no texto o nome de dois animais. Lembra quais são esses dois animais? Muito bem! Os cabritos e os elefantes. Então você vai procurar esses dois nomes lá no texto e vai pintar. E a número 5 diz assim. Que doce foi citado no texto? Muito bem! O pirulito. Então nessa linha aqui ao lado, você vai escrever a palavrinha pirulito. Certo? Número 6. Releia este trecho. Enquanto os cabritos com seus pirulitos se pirulitam. Letra A. O que quer dizer a expressão se pirulitam? Primeira. Que os cabritos vão embora? Ou que os cabritos comem pirulito? Qual vocês acham que é a certa? Muito bem! A primeira. Então vocês vão fazer um X. Que os cabritos vão embora. Letra B. Neste trecho, que sentido traz a palavra pirulitos? Pirulitos são as pernas dos cabritos. Ou pirulitos são doces que os cabritos comem? Muito bem! Pirulitos são as pernas dos cabritos. Então você vai fazer um X na primeira. E a letra C diz assim. Por que é possível associar pirulitos com as pernas dos cabritos? Essas eu quero ver como vocês vão responder. E a número 7 diz. Por que os elefantes não se pirulitam como os cabritos? Por que vocês acham? Será que tem alguma coisa a ver com as pernas? Respondam lá!